O árbitro chamado Sebastian Contesto protagonizou uma cena que ficará para a história no futebol. No jogo entre Paris Saint-Germain e Istambul, ele foi acusado de atos raciais aí entre os jogadores. E o que será que vai acontecer? Qual será a punição desse árbitro FIFA? A gente vai descobrir junto nesse vídeo aqui, rapaziada, mas peço pra você deixar o seu like, se inscrever no canal se você gostar desse tipo de conteúdo aqui, quiser mais conteúdos relacionados a curiosidades do futebol. Se baixa Contesto, tem 43 anos, ele é um árbitro FIFA desde 2006, mas nunca apitou uma partida como árbitro principal. Em sua defesa, ele disse o seguinte, abre aspas, só tento ser uma pessoa boa, não vou falar nada e nem ler as coisas daqui pra frente que saí na imprensa. E consequentemente, a UEFA se pronunciou lá no seu Twitter, dizendo o seguinte, abre aspas, a gente vai investigar o caso a fundo, o racismo e a discriminação em todas as suas formas não tem lugar no futebol. Em contrapartida, a UEFA queria que essa partida continuasse, ia mandar o árbitro embora e continuasse a partida válida pela fase de grupos da UEFA Champions League. Mesmo assim, eles não continuaram, juntamente, todos os jogadores do Paris Saint-Germain e do Istambul, grandes estrelas como Neymar, Mbappé e Di Maria, entraram em um acordo e falaram o seguinte, a gente não vai continuar com essa partida. Mas e agora, rapaziada, o que será, o que vai acontecer, qual será a punição desse árbitro aí, que é acusado de atos raciais? Para todos os jogadores não decidirem entrar em campo, alguma coisa tem e é muito sério. Isso não pode ser como um dia após o outro. Isso vai ficar marcado para a história e tomara que daqui para frente isso melhore. Então galera, é o seguinte, se você gostou desse vídeo aqui, já deixa o seu like, se inscreve e compartilha. Então é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus